Olá, eu vim contar pra você hoje a respeito de mais uma dica rápida que tem no Blender, que você pode rapidamente resolver alguma questão sua, você pode estar querendo explodir alguma coisa e não sabe muito bem o que. Para isso eu coloquei Suzane aqui e eu pus um timeline de 50 quadros para a gente simplificar um pouco a história. Na verdade é uma coisa extremamente simples que depois você pode melhorar. Você vem aqui em objeto, efeitos rápidos, quick effects, e você tem quick full, quick explode, quick smoke, e quick fluid. Então vamos clicar em quick explode, eu tô lembrando para você que eu tô com o Blender 2.65, tá? E ligando aqui a animação, pronto, a gente explode a Suzane. Mas a gente pode fazer algumas melhorias. Se você observar bem, no frame 1 a Suzane já tá explodindo, então a gente poderia experimentar deixar a Suzane um pouquinho à vista, para afinal de contas se ver qual é o objeto que está sendo explodido, e depois começar a explosão. Então nós podemos vir aqui, porque isso aqui faz parte do sistema de partículas, e pode ver que eu tenho um número 100 de partículas, e ele começa no frame 1 e termina no frame 1. Portanto, a Suzane é praticamente impossível de ser vista. Então a gente pode tentar colocar o final no frame 2, e o começo no frame 2, e nós teremos, pelo menos por um pequeno instante, nós teremos Suzane aparecendo, ou qual seja o objeto que você tenha optado por colocar aí. aqui. Também a gente pode mudar isso aqui, aí você pode experimentar outras medidas, para ver. Eu pus no final do frame 6, então vamos ver como é que se comporta. Se comporta explodindo com um pouquinho mais de leveza, certo? Outras mudanças que a gente pode fazer, melhorias, a gente pode acrescentar um modificador, você pode ver que já tem dois modificadores aqui, o sistema de partículas e o explode. E a gente pode acrescentar mais um modificador, por exemplo, subdivision surface, e dar uma certa suavização para a Suzane, suavizá-la aqui com o smooth também, e melhorar esse tipo de coisa. Pronto. O problema com essa suavização aqui é que, vamos aumentar um pouquinho aqui, é que os cacos aqui, no caso, começam a aparecer as quinas, né? Os finais aqui, essas bordas, elas começam a não parecer muito naturais, elas começam a ficar muito suavizadas. A gente pode, não sei se melhorar, ou deixar isso um pouquinho mais natural, acrescentando esse solidify, por exemplo. Aí você já tem um pouquinho mais de borda, você tem uma aparência mais próxima do natural quando um vidro quebra. Nós temos a subdivision surface aqui, e veja bem, aqui é uma quina, ela começa a ficar muito suavizada para aparecer uma explosão, uma quebra. Então, você pode clicar em fill in, porque senão ela vai ficar uma folha dupla, você pode observar que eles, as partes se dividem em duas, porque ela não tem a ligação. Então, fill in, né? E você pode tentar jogar esse modificador para cima. e você consegue uma borda um pouco mais aguda do que quando esse modificador estava, esse modificador estava para baixo. Vamos fechar aqui. Então, vamos tocar. E você pode ver que ele vai ficando mais devagar. Conforme você vai colocando mais coisas, você vai exigindo mais pensamento, mais cálculos do Blender, e ele vai tornando o processo mais lento. Uma outra coisa que você pode fazer, com certeza, é em shift A, colocar um plano, aumentar, com S, deixar bem grandão, S mais uma vez, colocar em 1. Agora, Suzane está parada por um plano. E, certamente, se você ligar aqui e não fizer absolutamente nada com o plano, nada vai acontecer. As partes vão transpassar esse plano. Então, recordando mais uma vez aquilo que nós já já conversamos em outros vídeos a respeito de partículas, esse plano aqui, você precisa ver em Físicas e ele ser colisão. e aí você terá a Suzane explodindo e caindo e voltando, tá? E nós já tínhamos conversado também em outros vídeos a respeito desse fator de amortecimento aqui, ó. Se eu aumentar um pouquinho esse fator de amortecimento, eu posso simular que esse solo aqui seja mais suave, e que ele absorva mais o impacto, por exemplo, assim. Então, não existe um retorno tão violento quanto quando o fator estava em zero, tá? Se eu quiser que as partículas se esparramem e continuem sem fazer retorno nenhum, eu posso ir aumentando até o ponto que me interesse que elas retornem. Nesse caso, por exemplo, elas estão praticamente se mantendo sobre o plano, tá? E eu posso, a qualquer momento, voltar em Suzane, voltar nas partículas, eu posso clicar aqui em 6, por exemplo, e manter a explosão do 6 ao 6, mas tendo um tempinho para eu ver o que está acontecendo com Suzane. Então, se eu der esse tempo aqui, em que Suzane aparece, eu posso colocar um outro fator aqui atrás que acerte Suzane e que provoque a explosão. Tem milhares de coisas muito interessantes que você pode fazer, e basta você ir pesquisando, vendo o que você pode fazer e achando coisas interessantes para fazer. Espero que você tenha gostado da dica rápida e até os próximos vídeos. Tchau. Tchau. Tchau.